E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no mundo do Minecraft, eu sou a Mandinha, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! E pessoal, vocês repararam com certeza né, que eu tô bem pequenininha, eu tô bebê, e é por isso que eu tenho somente a minha mamadeira. Hoje eu tenho um super desafio, que é conseguir zerar sobrevivendo o Minecraft desse tamanhozinho. Olha só, eu tô do tamanho de um bloco gente, então vamos ver se por acaso eu vou conseguir sobreviver, se eu vou conseguir pegar todos os itens né, se eu vou conseguir subir em cima das coisas, que são coisas que geralmente nós conseguimos fazer do tamanho normal da skin né. Ó, tô pegando aqui já a madeira, então pegar a madeira tá bem fácil pra mim, ó, vamos ver até onde eu consigo pegar né, vamos ver até onde dá a minha altura. Mas se por acaso não der até lá em cima, não tem problema, nossa o chão tá muito colado em mim gente, que isso, tô muito pequenininha mesmo. Calma aí, ó, ó meu tamanhinho aqui ó, vamos lá, agora a gente faz a crafting, os gravetos, assim, e agora aqui. Uma coisa que eu quero muito saber é se por acaso eu vou conseguir subir Consegui! Eu consegui subir em cima do bloco Isso é bom, né? Assim eu já vou conseguir fazer minhas coisas De um jeito um pouco mais fácil até Próximo passo Ai, tem um urso ali Próximo passo é em busca de pedras Uma coisa que eu tô percebendo É que eu tô conseguindo correr Com a mesma velocidade de quando eu tô grande Então isso é legal também Vamos ver o que eu consigo encontrar por aqui Vamos ver se eu encontro pedra Tudo mais São itens que eu sempre pego Quando eu tô do tamanhozinho normal Nossa, mas tá muito alto Que isso? Olha lá, tem um monte Tem um campista! Pronto, consegui pessoal Já encontrei pedra, já encontrei um campista Tá tudo colaborando pra eu conseguir sobreviver Isso é ótimo Já vou pegar aqui a cama Pronto Vou pegar também, ó As pedras Nossa, mas tá lá em cima as pedras Ah, tem aqui Que legal, pronto Vou pegar aqui as pedras Pronto Foi Tá, eu peguei quatro Já dá pra gente craftar Uma picareta de pedra Não é verdade? Assim vou fazer aqui mais chiques, né? Porque estamos precisando Vou pegar aqui 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 também Pronto Eu tenho cinco agora Aqui Foi Aê, beleza E agora a gente só faz aqui o machadinho Que também é muito importante Feito isso Preciso conseguir comida agora, né? Aê pessoal E agora? É aí que tá o meu desafio Será que eu, a montinha desse tamanhozinho aqui Vou conseguir ir atrás de comida, gente? Ah, eu não sei, viu? Eu só sei que eu vou pegar aqui bastante madeira Pra conseguir passar a primeira noite no Minecraft A madeira vai ser pra poder fazer o meu abrigo, né? A porta da minha casa E tudo mais Ó, encontrei aqui Eu acho que uma caverna Carvão Isso é muito bom Deixa eu pegar aqui esse carvão Pronto Aqui Eu tenho que pegar pedras, né? O suficiente pra conseguir já fazer a fornalha Aqui Vamos ver Oito Pronto Perfeito Tem o suficiente aqui pra fazer a fornalha Ahn O que eu não tô conseguindo encontrar mesmo São São animais Isso é muito ruim Porque eu preciso deles Pra ter a comida Deixa eu ver Por aqui Nossa, nem uma galinha eu tô encontrando, gente Nem uma galinha Ó, encontrei um cavalo Nossa, pessoal Cada coisa Tá Pelo menos eu tenho bastante madeira aqui Inclusive Deixa eu até transformar Ó, 35 Dá pra fazer uma casinha Bem pequena, né? Já que eu tô bem minúscula Tá Tá difícil Porque eu preciso muito encontrar animais Ó Tem Gatinhos, né? Que é isso aqui Mas eu não sei se vai dropar a comida Não! Ele ataca Não acredito nisso Não! 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 Eu não tô conseguindo Atacar Com o machado Não! Ele vai acabar me derrotando Aqui Pronto Derrotei Ah, não! Isso daqui não vai me ajudar em nada Ah, pessoal Nem uma galinha Eu nunca quis tanto ver uma galinha na minha vida Igual que era agora Vamos lá Tá Eu não tô conseguindo encontrar nenhum bicho Eu tô realmente muito frita Porque isso é muito ruim Ah! O que que tem ali? Ah, não é nada São pedras e lava Isso não é nada bom Nada bom O que que tem ali? Eu vi uma coisa branca Tomara que seja uma ovelha Uma ovelha Uma ovelha São ovelhas! Eu consegui comida Eu consegui comida Nossa, isso é muito legal Pessoal Ah, olha lá Meus passos estão começando a ficar bem fracos Ah, não, pessoal Como será o meu tamanho do lado da ovelha? Vamos ver Que isso? Eu sou nenica perto dela Aqui Ovelhinha Você para de tentar lutar contra mim Pronto Nossa, pessoal Tá difícil aqui, viu? Pronto Pronto Consegui aqui Temos já comida Pronto Aqui Ah, não O som já vai se pôr Preciso montar meu abrigo Aqui Coloca Creft Cadê? Cadê? Preciso fazer a fornalha Ai, ai, ai Não vai dar tempo Preciso fazer o abrigo também Sai, ovelha daí Aqui Sai daqui Aqui, pronto Ai, ai, ai Não vai dar tempo Pessoal, não vai dar tempo Ai, ai, ai Aqui Pronto Não Aqui Foi Foi Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aqui Aqui E aqui Em cima Não Eu estou colocando errado Não acredito nisso Aqui Tá Aqui Agora a gente É só dormir Agora é só dormir Ai, não estou conseguindo dormir Eu não estou conseguindo dormir Por que que eu não estou conseguindo dormir? Isso não é nada bom Não é nada bom Ai, ai, ai Pessoal, por que que eu não estou conseguindo dormir? Algo de errado não está certo Aqui Tá Eu vou fechar assim Agora eu tenho que dormir Eu preciso conseguir dormir aqui, pessoal Por que que eu não estou conseguindo? Tá Vou tirar isso daqui Será que eu consigo agora? Ah Por que que eu não estou conseguindo? Não Eu preciso conseguir Tá Já sei Eu vou dormir ao ar livre Cadê? Assim Ah, é verdade Eu estou pequenininha Eu não consigo dormir Nossa Como eu fui me esquecer disso Tá bom Já que eu não consigo dormir Eu preciso me proteger dos monstros Uma madeira Pronto Cadê? Aqui Eu vou fazer tochas E vou esquentar minha comida Nossa Eu não acredito que eu consegui me proteger Aqui Pronto Tá Tá claro aqui E agora Nossa gente Eu tinha me esquecido completamente Que quando eu estou em formato de bebê Pequenininha Eu não posso Eu não consigo deitar na cama Eu tinha me esquecido disso Vamos assar Eu não consigo deitar Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô